Hoje cedo eu beijei teu retrato Pois a noite eu sonhei contigo Vivendo distante não sabes O que está se passando comigo Senti manejar os meus olhos Por uma saudade atroz De tudo que juntos vivemos Por tudo que houve entre nós Quisera que o vento pudesse Levar minha voz nesta hora Assim saberias, meu bem A dor que padeço agora Porque se a mágoa que sinto A ti eu pudesse mostrar Talvez sentirias piedade Voltando pra me consolar Quisera que o vento pudesse Levar minha voz nesta hora Assim saberias, meu bem A dor que padeço agora Porque se a mágoa que sinto A ti eu pudesse mostrar Talvez sentirias piedade Voltando pra me consolar Hum perderia, teu 2023 Vr. Vr. Vr.